Bom dia, quinto ano! Na aula de hoje nós iremos fazer aqui primeiro as correções da atividade do caderno do dia 18 e depois eu irei explicar para vocês a atividade do dia, que é CA, página 41, sobre estatística. Então, vamos pegar o caderno e fazer a correção da atividade que eu passei no dia 18 de junho. No exercício número 1, a gente tinha que calcular primeiro as três áreas dos terrenos. Então, no terreno 1, ele tinha dimensões 120 metros por 80. Como que a gente faz? Posso fazer o 12 vezes 8, 2 vezes 8, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8, mais 1, 9 e acrescentar os dois zeros. E aqui eu descubro a área do primeiro. A área do segundo terreno, 150 por 110. Posso fazer 15 vezes 11. Vai dar 15, 15, 5, 6, 1 e acrescento os dois zeros. Então, aqui eu tenho 16.500 metros quadrados. E o terreno 3, eu tenho 107 por 105. Aqui eu não tenho como fazer aquele recurso de acrescentar os dois zeros, porque o número termina em algarismo diferente de zero, né? Então, eu não posso fazer aquela estratégia. Então, eu tenho que fazer a conta normalmente. 5 vezes 7, 35, vai 3, 5 vezes 0, 0, mais 3, 3, 5 vezes 1, 5, 0, 0, 0 e 1 vezes todo mundo vai dar a mesma coisa. Somando, 5, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 1 e 1. Então, 11.235 metros quadrados. Então, aqui já tenho a área dos três terrenos. E no número 2, eu estava perguntando qual tinha a área maior e qual tinha a área menor que um hectare. Então, no número 2, na letra A, era menor que um hectare. Lembrando que 10.000 metros quadrados correspondem a um hectare. Então, quem tem área menor que um hectare aqui é o terreno número 1, que a área é de 9.600. E na letra B, os maiores que um hectare. Então, 16.500 e 11.235 metros quadrados. Terrenos 2 e 3. Exercício número 3. Desenhe no caderno um terreno com medidas dos lados em metros, cuja área seja de exatamente 1 hectare. Então, para a área ser de 1 hectare, nós temos que ter um terreno cuja área em metros quadrados seja de 10.000, certo? Então, 10.000 vai ser a área total e para isso, como eu falei que tinha no caderno, na apostila, o desenho, é um quadrado de medida 100 metros, 100 metros por 100 metros. Por quê? 100 vezes 100. A gente repete o 1 e coloca os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Daí, a gente tem os 10.000 metros quadrados que correspondem a 1 hectare. Então, esse é o desenho do terreno, tá bom? Um quadrado de lado 100 por 100. Exercício 4. Esse era o 3. Exercício 4. José comprou um sítio no formato quadrado, cujos lados medem 500. Então, o lado, 500 metros. Letra A. Qual a área? Qual a área? Então, 500 vezes 500. Aqui tem um macete, ó. 5 vezes 5, 25. Repito os 4 zeros. 0, 0, 0, 0. Metros quadrados. Separando as classes, 250.000 metros quadrados. Essa área corresponde a quantos hectares? Então, veja só. Um hectare é igual a 10.000. Então, eu tenho que dividir esse valor por 10.000. Como eu faço isso? 10.000 tem 4 zeros. Então, aqui eu corto 4 zeros, beleza? Então, montando em fração, vocês podem fazer assim. Porque a fração nada mais é que uma divisão do número de cima pelo número de baixo. Então, 250 dividido por 10.000. Eu corto um zero em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. E assim até acabar a mesma quantidade de zero em cima e embaixo. Daí me sobra 25 dividido por 1, que dá 25 hectares. Aqui está pedindo para dizer quantos sítios iguais a esse ele precisaria ter para completar 1 km² de área. Então, 1 km² é igual a 100 hectares. O sítio dele tem 25 hectares. Vamos pensar em moedas de 25 centavos e vamos pensar o 1 km como sendo o 1 real. Quantas moedas de 25 centavos eu preciso para ter 1 real? 4 moedas. Então, eu preciso de 4 sítios para ter 100 hectares. Então, a resposta é 4 sítios, tá bom? Então, agora o número 5. Transformar de hectare para metro quadrado. Então, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Vou deixar isso aqui só para a gente não se perder. Então, 5 hectares, só multiplicar isso por 5, 50.000 metros quadrados. 12 hectares. Escrevo 12 e coloco os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 120.000 metros quadrados. E 20 hectares. Coloco 20 e repito os 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 200 metros quadrados. Agora, transforme de hectare para quilômetro quadrado. Então, para transformar no número 6. De hectare para quilômetro quadrado, nós temos que 100 hectares é igual a 1 quilômetro quadrado. Então, no primeiro aí. 500 hectares. Eu só recorto, ó. Divido por 100, que é recortar os dois zeros. Então, eu tenho 5 quilômetros quadrados. 350. Se eu dividir por 100, eu corto um zero. E aí, eu tenho 35 dividido por 10. Porque eu cortei um zero, o 100 virou 10. Então, eu tenho uma fração. 35 sobre 10. Aqui, eu vou ter 3 inteiros e 5 décimos. Então, eu tenho 3,5 quilômetros quadrados. 3 quilômetros quadrados e meio. E 2.000 hectares. Corto dois zeros da divisão por 100. Me sobram 20 quilômetros quadrados. E assim a gente termina a nossa correção. E agora, vamos conversar sobre a atividade do dia no CA página 41. No CA página 41, nós iremos fazer a atividade número 9. Onde temos um gráfico com informações sobre o tempo de estudo diário além da escola. Então, o tempo que se estuda em casa. Aqui na coluna vertical, no eixo vertical, nós temos a quantidade de pessoas. Aqui embaixo, as turmas. E aqui, as cores indicam o tempo. O azul é menos de 30 minutos. O vermelho, de 30 a 60 minutos. E o verde, mais de 60 minutos. E observando as colunas, as barras desse gráfico, vocês irão responder as perguntas. Qual é o assunto da pesquisa? Quais pessoas participaram dessa pesquisa? E vocês irão responder as demais. Na letra E, vocês irão completar com a quantidade de pessoas de cada turma que respondeu de acordo com cada tempo de estudo fora da escola. Só completar de acordo com a altura que vem cada coluna, tá bom? De acordo com cada cor e com cada turma. E na letra F, vocês vão dizer, pensar um outro tema para pesquisa. Aí, vocês irão colocar assunto. Qual é o assunto desse? Tempo de estudo diário além da escola. Esse é o assunto. E vocês irão pensar em uma pergunta. No caso, vocês irão pensar em um outro assunto. Aqui, eu dei só o exemplo do assunto desse gráfico. Vocês irão pensar em um outro assunto. Por exemplo, matéria favorita. É um exemplo. E aí, vocês irão pensar em uma pergunta para fazer nessa pesquisa. Qual pergunta você poderia fazer para a pessoa que você vai entrevistar durante essa pesquisa fictícia, tá bom? A atividade de hoje é isso. Qualquer coisa, é só falar. Um beijo para vocês. E até a nossa próxima aula.